Alô turma, beleza? Acorda de me tudo, não me esconda nada, 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 nada. Bom, investir causa dor de cabeça, angústia e ansiedade. Por que investir causa dor de cabeça, angústia e ansiedade? Bom, vou falar pela minha experiência. Estome aqui, já são 4 e 10 da manhã, porém eu acordei às 23 horas, tá? Eu folguei ontem, dormi, dormi cedo, acordei às 23 horas e fui fazer o que? Estudar, pesquisar temas, assuntos, me especializar, me qualificar, para que eu possa gravar conteúdos de qualidade para vocês, tá? Deixa eu só enquadrar aqui as coisas. Daí, o que aconteceu? Depois disso, eu estava pegando o meu caderno, anotando todos os produtos que eu tenho aqui para a pronta entrega e o valor ao lado. Perfeito, fechou. Porque eu tenho que saber o que eu tenho no meu estoque, né? Eu tenho que saber o que eu tenho no meu estoque, eu não estou com a minha loja física ainda. Então, eu compro os meus produtos para a pronta entrega, porque os clientes já pediram. E alguns outros eu deixo aqui, para quando for surgindo, eu vou entregando, eu vou pedindo, eu vou entregando, ou eu vou oferecendo e assim vai. O que aconteceu? Eu fiz tudo isso, né? Mantei o meu estoque, porque o preço que eu tenho, eu desculpe, porque eu tenho que ir do lado o valor de cada produto. Perfeito, fechou aí. Só que, um passo muito grande, eu dei, esse mês de abril, eu reativei o meu CNPJ, graças a minha amiga Valéria. Se você tiver com problema no seu CNPJ, perdeu, não sabe, está atrasado, está perdido, não sabe como é que funciona. Entra aqui na descrição, no meu Instagram e manda um direct lá, eu vou passar a sua necessidade para ela. E nós vamos aí conquistar a nossa prosperidade, a nossa liberdade de trabalho. Por que eu estou falando de liberdade de trabalho? Liberdade financeira existe? Segundo alguns estudiosos, não é liberdade financeira, é liberdade de trabalho, porque você não vai mais trabalhar para os outros. Você vai trabalhar para você. Então, não é liberdade financeira, é liberdade de trabalho. Você não vai mais trabalhar para os outros. Você está trabalhando para você e, de acordo com o investimento que você escolher, você não vai nem mais precisar trabalhar. Vai estar curtindo, viajando, dormindo, rodando o que quiser, fazendo o que quiser. Enfim. Porque você vai estar dormindo, o dinheiro vai estar caindo na conta. Vai estar viajando, o dinheiro vai estar caindo na conta. Você vai estar viajando, vai estar gastando. Quando você botar, o dinheiro vai estar ali. E vai estar sempre se multiplicando, triplicando. De acordo com o seu fluxo de caixa, que eu já expliquei inúmeras vezes aqui no meu canal. E não vou repetir, porque o assunto aqui é investir. Causa dor de cabeça, angústia e ansiedade. Sim. Por que? Tudo que é novo, causa dor de cabeça. Tudo que é novo, causa angústia. E tudo que é novo, causa ansiedade. É o que eu estou vivendo. Esse mês de abril, minha amiga Valéria, regularizou o meu CNPJ, que estava há sete anos atrasado. Então, eu vou pagar cinco mil reais de atraso, com juros e multas. Fora isso, umas seis parcelas, se eu não me engano, que o governo desmembrou, que está fora desses cinco mil. E fora isso, tem uma multa de duzentos reais, que eu acabei de pagar tudo agora de madrugada. Então, eu folguei ontem, acordei, dormi cedo, umas oito e meia, umas vinte e trinta que eu dormi. Acordei umas vinte e três horas e pouco. Aí, o que foi que eu fiz? Estudei, pesquisei, me formalizei, me qualifiquei, para poder gravar conteúdos de qualidade para vocês. Daí, eu aproveitei também e paguei essas multas. A taxa para liberação já tinha pago no mesmo dia que ela viu lá, que ela atualizou, fez tudo, que regularizou. Foi na casa dela, a gente organizou algumas coisas. Eu coloquei algumas coisas mais no meu CNPJ, que você pode fazer isso. E daí, eu paguei lá na hora mesmo. Não vou pagar essa faixa aqui agora. Vou pagar essa faixa aqui agora para liberar. Por quê? Porque eu tenho uma conta do CNPJ no Nubank que foi cancelada, porque meu CNPJ estava inativo. E aí, eu paguei e quando foi no dia seguinte, a minha conta do Nubank foi ativada, foi regularizada. Também eu mandei uns chats lá, trouxe três dias mandando chat, chat. Já estava inativo porque uns cinco, quatro dias antes, ela já tinha mexido no meu CNPJ, já tinha começado a organizar as coisas. Aí, quando foi no segundo dia, ela tinha ativado o meu CNPJ. Mas o Nubank ainda não tinha ativado. Acho que não tinha caído na conta dele ainda, né? A informação. É quando eu fui no final de semana, já estava lá ativada a minha conta do Nubank. Eu estou feliz por quê? Por quê? Porque tudo que eu vender, eu vou dar o meu Pix do CNPJ. O meu Pix da minha conta PG, PJ. Da minha conta PJ, da minha conta jurídica, da minha conta do CNPJ, do Nubank. Para as pessoas fazerem os pagamentos dos meus produtos de cosméticos. Boticário, Dora, Avon, Natura e Raco. É. São esses cinco produtos que eu vendo. Esses cinco produtos que eu vendo. Então, agora, tudo que as pessoas forem pagar vai cair lá. Não vai cair mais na minha conta para eu tirar os juros. Os juros não, os lucros. E depois do que eu investir, colocar em outra conta para pagar os boletos, para pagar as contas, para pagar tudo que eu tenho para pagar. Não. Já vai cair lá. E eu vou escolher um dia no mês. Para que seja o dia que a minha empresa vai me pagar. E vai pagar as suas contas. E hoje, nessa madrugada, ela já pagou as primeiras contas dela. Olha que maravilha. Porque eu tinha quatro multas. Que juntou duzentos reais. Eu tinha... É, foi isso. Eu paguei já por ela agora. Porque já estava... As contas que eu paguei antes do meu CNPJ, eu não paguei por ela. A conta do CNPJ, porque ela estava bloqueada. Lá do Nubank, porque ela estava irregular. Ela estava desativa. E aí, como foi ativada, eu pude usar a minha conta jurídica da Nubank de novo. Então, eu já fui e já paguei logo essas multas. Lá, pela própria conta do Nubank. Para poder o banco ver que eu estou, entendeu? Trabalhando na minha conta do Nubank. É a conta digital, gente. É a conta digital do Nubank. Perfeito. Então, todo o dinheiro que eu receber das minhas unidades vai cair lá. Então, é uma coisa boa. É uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu vou estipular, sei lá, todo dia 10 do mês é o dia que eu vou me pagar. Tirar um dinheiro lá para me pagar. E pagar as contas da empresa. Quais são as contas da empresa? É porque minha gravita estava fechada aqui. Fechei. Guardei a chave. A chave não está aqui. Os boletos que eu invisto. É como se fossem os fornecedores, né? Os boletos da Eudora, os boletos do Boticário. Os boletos da Avon, da Natura. Enfim, da Rapo. A Avon e da Natura eu pego com minha amiga. Mas eu tenho aqui as contas que eu tenho que prestar contas para ela. A Rapo, Eudora e Boticário. Eu sou o vendedor mesmo. Eu sou o consultor. Essas três. Entendeu? Mas quem quiser a Avon, quem quiser a Natura. Pode me pedir. Eu passo os pedidos para a minha amiga. Ela faz os pedidos. Porque ela é consultora da Avon e da Natura. E ela traz os pedidos para mim e eu passo para você. Perfeito? Então, é isso. Então, todas essas questões ficam aqui na minha conta jurídica. Olha que maravilha. Hein? Hein? Fala aí. Que maravilha. Não é? Que maravilha. Que coisa espetacular. Que coisa espetacular. Eu não vou mais me preocupar de ficar. Ai, eu tenho que tirar o lucro. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que acontecer. Não. Eu preciso. Preciso? Preciso sim. Em termos, eu preciso saber o meu lucro. Saber quanto vai ficar. Perfeito. Mas, no momento que eu estou fazendo as compras, eu vejo lá o lucro que eu tenho que ter. A previsão do lucro que eu tenho que ter. É aquela. X. Já anoto. Já especifico. E aí, eu já sei. Quanto de lucro. E quanto capital que eu tenho para reinvestir de novo. O mesmo dinheiro para comprar mais produto. Mais produto. Desculpa, gente. Mais produto. Perfeito. Então, é um dinheiro que já está ali. Eu não vou gastar ali. Eu não vou pegar. Eu não vou, sei lá, fazer feira. Eu não vou pagar aluguel. Eu não vou comprar nada. Eu não vou conseguir dinheiro. Esse dinheiro vai ficar lá. Vai ficar lá. Para fazer os pagamentos referentes à empresa. Olha que maravilha. Eu ainda trabalho fora. Eu ainda trabalho de carteira assinada. Eu ainda trabalho para os outros. Porém, contudo, entretanto, o dinheiro que eu vou ter na minha conta, do dia a dia, que é do CCS Bank, que está aqui o link. Está aqui o link da conta do PicPay. Para fazer os pagamentos, etc e tal. E está aqui o link do Nubank. Você tem a sua conta física e também dentro dela você pode ter a sua conta jurídica. Olha que maravilha. Palmas para vocês. Palmas para vocês agora. É isso aí. Tomar mais um pouco aqui de drink. Esse drink acabou demais. Estou ficando esperto. O caú do Zodíaco. Eu só botei a camisa no meu para gravar o vídeo. Porque eu me amo. Entendeu? Enfim. Entendeu essa questão? Perfeito. Acabou, fichou tudo. Posso acabar o vídeo por aqui? Posso. Já falei tudo o que eu tinha para falar. A sua conta física é a sua conta física. É a sua conta. A sua conta jurídica é a sua conta jurídica. É a sua conta da empresa. Da sua empresa. Então, você tem que ter três contas. Três contas. A sua conta digital está ótima. Maravilhosa. É bom para você receber esse dinheiro. Fazer suas transações. Se você pagar no ZL online. Rápido. Vai te ajudar muito. Vai ter sua cação de crédito. Seu cartão. Enfim. Beleza. E. Parei com tudo. Entretanto. Você vai ter que ter também. A sua conta no banco físico. A sua conta jurídica é o banco físico da sua escolha. Mas. Eu aprendi que a gente tem que ter. Duas. Mais. Duas contas. Aliás. A gente tem que ter três contas. Não no banco. Digital. Por causa do PIC. Que é só do PIC. Os pagamentos. E tudo. Enfim. A empresa tem que estar fazendo os pagamentos. Tudo pela própria empresa. Pelo dinheiro da empresa. Tem que entrar a empresa. O banco tem que saber que tem dinheiro ali. Que está entrando. Que está movimentando. Para que ele possa liberar empréstimo. Para você. Os benefícios. Para você dar a sua conta jurídica. Sabe quando você precisar comprar um carro. Comprar a sua casa. Comprar seu sítio. Comprar o seu estabelecimento. Para você colocar a sua venda. Para pegar empréstimo. Para investir na sua própria empresa. Enfim. Até tudo isso com seus benefícios. Se você precisar ficar encostado. Você vai ter os seus comprovantes ali. Que sua empresa está se movimentando. Todo ano tem que pagar aí o... Esqueci o nome. Tem que declarar imposto de renda. Não sei o que. Todo ano tem que fazer isso. Entendeu? Qualquer dúvida. Entra aqui no link. Me segue lá no Instagram. Me manda um direct. Me passa suas questões. Que eu passo para minha amiga Valeria. Que ela é... Pô, eu tenho isso aí. Para resolver. Para te ajudar. Que ela trabalha como RH. Tudo de RH ela entende. E de e-mail também. Tá? Então, vamos que vamos. Só que aí, além dessa conta digital. Você também tem que ter uma conta física. Em banco. Uma conta jurídica. Em banco de rua. Banco físico. Né? Segundo eu. Vi. Né? Eu estudei. Eu vi. Tem que ter duas contas de banco físico. Uma no banco público. Uma no banco físico. Né? Banco particular. Banco particular. Não é banco do governo. Banco público é o banco do governo. E segundo eu apurei. Um dos bancos que você tem que ter uma conta jurídica. Que é o banco da caixa. Por que o banco da caixa? Porque você recebe tudo que é de benefícios do governo. Pelo banco da caixa. TTS. Salário. Segundo desemprego. Enfim. Tudo que se refere. Se refere. A coisas trabalhísticas. Você vai receber ali. No banco da caixa. Perfeito. E pegue a maquininha do banco da caixa. Porque o banco precisa saber. Se realmente. E o que você está movimentando. Quanto que você movimenta. Né? Para você. Para te ajudar. Mais tarde. Você comprar a sua casa. Comprar seu sítio. Investir em um carro. Para você trabalhar. Investir no apartamento. Para você morar. Para você viver. Ter sua vida. Enfim. Só que aí. Além desse banco público. Você tem que ter um banco particular. Também. Porque é que nem eu falo. Baixa essas três. Contas digitais. Que eu tenho aqui. Ccsbank. Ticpay. E Nubank. Porque foram uma das que eu mais gostei. E que eu uso. E que eu vejo que é bom para mim. E que não vai completando a outra. E assim vai nesses bancos físicos também. Porque o que você não conseguir. No Nubank. A conta digital. Da sua conta. Cnpj. Você vai conseguir na do governo. Na conta pública. Na conta da caixa. E o que você não conseguir lá. Você vai conseguir em outra. Conta física também. Que você tem em outro banco. Qualquer. Entendeu? Bradesco. Santander. E aí vai. Brasil. O Brasil é público. Né? E a outra conta é particular. Santander. Bradesco. Itaú. E assim vai. Tá bom? E é isso. Vou ficar por aqui. Para não confundir muito com vocês. Mas eu vou só dar uma recapitulada. Abra sua conta digital. Cnpj. Baixa aqui na descrição. A conta do Nubank. Lá. Você vai ter acesso. A abrir uma conta. Pj. Mas você tem que ter. Cnpj já. Mesmo inativo. Ou não. Inativo. Ativo. Você coloca lá. E tenta ver o que vai acontecer. Se estiver ativo você vai conseguir. Se não. Vai ver o que vai acontecer. Caso contrário. Me segue lá no Instagram. Me manda um direct. Explica a sua situação. Vou passar para a amiga Valéria. A gente vai resolver. A gente tem que resolver. A gente vai tentar resolver a sua situação. Como já está aparecendo pessoas. E a gente está desenrolando aí. Fechou. Segundo eu apurei. Investiguei. Estudei. Pesquisei. Me especializei. Tem que ter uma. O empresário. O empreendedor. Ele tem que ter uma conta. Em um banco físico. Do governo. Que é o banco do governo. Caixa e o banco do Brasil. Pelo que você sabe. Só são esses dois. Enfim. Mas. A indicação do homem lá. É para. Ter a conta. No banco da Caixa. Conta jurídica. PJ. No banco da Caixa. Porque é o banco que recebe. E que trabalha com todas as movimentações. Trabalhistas. Segundo desemprego. FGTS. Lá lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. E pegue a maquininha do banco da Caixa. Para você colocar na sua empresa. Porque. Já vai ser bom. Para a parceria do seu banco. Banco da Caixa. Para o banco já conhecer. Que você está vendendo. Que você. Entendeu. Atrele o seu CNPJ. A maquininha. Daquele banco da Caixa lá. Por enquanto. Entretanto. Você tem que ter um outro banco. Particular. Gradesco. Santander. Itaú. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Lá lá. Porque o que um vai. Te ajudar. O outro vai. Um vai complementar o outro. Assim como eu tenho essas três contas. Do banco digital. Que se vocês. Foram inteligentes. Vão baixar. Essas três. C6 Bank. PicPay. E Nubank. Por que? Porque eu vi um desses três bancos. Eu falando das qualificações. Das qualidades. Eu falando dos benefícios. Há muito tempo. Aqui. No meu canal. Dessas três contas. Por enquanto. Contudo. Entretanto. Você vai ter que também ter outra maquininha do banco físico. Particular. Né? Sem PJ. Fazer o que? Eu vou fazer a mesma coisa. Né? Eu vou entrar em contato com o Nubank. Para poder ver como é que eu vou fazer. O C6 Bank me mandou para mim. Me mandou. A opção da maquininha. Não sei o que. Dele. Mas eu vou fazer pelo do Nubank. Porque eu já tenho uma conta. Eu já tinha o Nubank antes do C6 Bank. Entendeu? E o Nubank já está. Ali já. Tudo ativo. Ele. Parará. Eu não quero ter só uma maquininha. Para colocar no CNPJ. Mas eu não tenho uma conta CNPJ. No C6 Bank. Então para mim não é vantagem. Então a vantagem que eu vejo que eu vou ter é. Como eu já tenho uma conta jurídica no Nubank. Eu vou ver com o Nubank se eles tem uma maquininha para cartão. Eu vou ver com ele. Se eles tiverem. Beleza. Se não tiver. Aí eu posso pegar a maquininha. Olha lá. Não sei se o C6 Bank é atrasado. Ou aqui eu já tenho um do Mercado Pago. Que está aqui na descrição também do Mercado Pago. Que eu vou ver. Se eu consigo colocar o meu CNPJ no Mercado Pago. Entendeu? Se eu conseguir. Beleza. Se não conseguir. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou. Eu já tenho conta no Banco da Caixa. Eu vou lá no Banco da Caixa. Vou ver se eu consigo uma maquininha para cartão deles. Mais na conta jurídica. Com o meu CNPJ. Para quando eu fazer as minhas vendas a cartão. Eu passar ali. E vou ver um outro banco. Eu já sei qual é o outro banco que eu vou. Eu vou lá. Vou mostrar o meu CNPJ. Vou levar todo o dossiê. Para poder eu abrir uma conta jurídica. Na conta PJ lá. E vou pedir também a maquininha para cartão deles. Porque eu vendeu um produto. Eu passo no Banco da Caixa. Se eu vender outro produto. Se eu vender não. Quando eu vender outro produto. Eu pago no Banco do Banco tal. Já falamos do Banco que eu quero ver. Essa parceria. Me ligaram. Conversaram comigo. Aí eu vou ver. Vai ficar. Então é isso. Eu vendo o produto. Se for a cartão. Eu passo no Banco da Caixa. Na maquininha do Banco da Caixa. Vendendo outro produto. Eu passo na maquininha do Banco Privado. Se for Pix. Eu coloco no Nubank. Aí eu vou pagar. Ou eu já coloco. Já faço aquela cobrançazinha lá. O link. Já com o valor direito. A pessoa paga. Já cai. Automático o carro. Entendeu? Se o Nubank tiver a maquininha para cartão do Nubank. Eu já vou passar no Nubank. Eu não lembro se o Nubank tem maquininha para cartão. Produção. Tem ou não tem. Não sei. Não tem ou produção. Vou saber. Como é que o pessoal vai me falar. Não tem ou não tem. Então se você quiser fazer parceria. Para a gente gravar vídeo. E etc e tal. Mas não beba junto comigo não. Porque se eu beber. Lá lá lá. E se você beber. Lá lá lá. Como é que vai produzir o vídeo? Mas enfim. Tá. Saiu na garganta. A gripe. Saiu na gripe. Tá bom gente. Fico por aqui. Sucesso para mim. Para você. Para todos nós. E vamos que vamos. Investir realmente. Tá doido de cabeça. Angústia. Sergaste. Tudo que é novo. Tá tudo isso aí. Então não esqueça de anotar. Tudo que entra. Tudo que sai. E colocar no caderno. No Excel. No seu computador. Ou pega um sistema. Aí se você já tem loja física já. Ou loja virtual. Do mesmo jeito. Se tiver o sistema é melhor. Que já vai dando baixa. Então automaticamente. Quando você for vendendo. Na sua loja física. Loja virtual. Já são outros 500. Então. Anota todo o seu estoque. Os valores. E vai vendendo. Vai dando baixa. E vai colocando tudo na sua conta. Do CNPJ. Ah. Mas foi à vista. Anota lá. Tal dia. Tal hora. Isso eu aprendi com a minha amiga. A Valéria do RH. Tal dia. Tal hora. Tal hora não precisa. Tal dia. Bota a data lá. E o valor. E por onde que você recebeu. Foi dinheiro à vista. Foi débito. Foi crédito. Foi Pix. Foi transferência. Para onde. Quando. O porquê. Coloca tudo especificado ali. Para você. No ano seguinte. Fazer sua declaração. Fazer seu imposto de renda. Tudo bonitinho. Tem que anotar. Fazer o que. Então. Quebrei a cabeça a madrugada. Paguei multa. Paguei juros. Paguei isso. Paguei aquilo. Fiz a contabilidade do meu estoque. Coloquei os preços de tudo. É isso gente. Tem que fazer. Amanhã já vou ter que dar baixa. Porque amanhã já tem muita entrega. Para fazer. Entendeu? Quarta-feira também. Tem mais entrega para fazer. Então é isso. É isso gente. Que vamos que vamos. Sucesso é garantido. Viu. Seu. E de todos nós. Valeu.